Vamos lá para a Trindade agora? A Larissa Dourado vai mostrar para a gente os estragos provocados pela chuva por lá, gente. Foi muita água, muita força, o que a gente tem visto acontecer todos os dias, né? Ou no fim da tarde ou no começo da noite, principalmente. Por aí, Larissa, ainda tem os prejuízos, né? Tem muitos, né, Manuela? Nossa, não é só aqui onde nós estamos. Aqui é assustador, né, pela erosão que foi formada aqui no meio do asfalto da rua João Luiz de Souza, na Vila Emanuel, que aqui é mais conhecido como Baixada, que faz a divisa com os bairros Monte Sinai e Serra Dourada. Esse córregozinho que a gente vê nas imagens do Sérgio Márcio agora ao vivo, esse córrego é o Serra Dourada que passa por aqui pelo bairro, né, por esses três bairros. Vila Emanuel, Monte Sinai e também Serra Dourada aqui em Trindade. E os moradores já disseram para nós aqui antes do ao vivo que esse problema é antigo. Já aconteceram outras vezes também de o asfalto ser arrancado, né, que foram feitas já algumas manutenções, obras da prefeitura, mas, infelizmente, quando chove forte, como aconteceu na noite de ontem, acontece isso. O Sérgio tenta manter uma distância porque parte desse asfalto que já está já quebrado, que foi arrancado pela enxurrada, ele está oco por debaixo. Pouco antes também da gente entrar ao vivo, o pessoal da Secretaria de Infraestrutura da cidade de Trindade veio dar uma olhada aqui para ver os estragos. E aí chama a atenção, vou pedir para o Sérgio mostrar aqui esse poste de energia, né, que faz aqui a iluminação pública aqui na região. Por pouco, ele não foi levado também pela enxurrada, né, não foi derrubado. E se ele tivesse sido derrubado, aí o estrago seria grande, viu, Manuela? Porque a gente vê que essa ponte aqui, que fica em cima do córrego Serra Dourada, ela liga pelo menos uma quadra a outra. E o que a gente acompanha também é a movimentação de muitas crianças que passam aqui, muitos trabalhadores que passam aqui de moto, de bicicleta, os carros não estão passando, porque existem cavaletes que foram colocadas pela Secretaria Municipal de Trânsito numa ponta a outra aqui nesse trecho da ponte, onde foi parte dela arrancada pela enxurrada da noite de ontem. E aí, como eu estava dizendo, a gente inclusive preparou uma reportagem que vai passar no Goiás no Ar, que mostra outros pontos também da cidade de Trindade que foram atingidos, né, por essa chuva. A gente até pede a participação dos telespectadores para enviarem para a gente os vídeos, informações que a gente vai rodar por outros trechos da cidade também para mostrar esses estragos, porque durante a chuva a gente não consegue ter a precisão de como que está o asfalto, os buracos causados, o que a chuva levou, o lixo, né, toda aquela questão de lama também, até porque tem muitos setores que não têm asfalto, então tudo isso é influenciado na hora que chove, da forma que choveu ontem. Mas é que é impressionante a erosão que foi formada e tem outro detalhe. Atrás aqui dessa outra parte, que não foi danificada de acordo com os moradores, tem várias casas, viu, Manuela, aqui atrás desse mato. Vou pedir para o Sérgio mostrar ali na frente, dá para ver a continuação do córrego. E aí os moradores estão reclamando que forma a questão de erosão também, que está arrancando parte dos barrancos que cercam o quintal das casas, que tem na divisa com o córrego Serra Dourada. Então é um problema que a gente está acompanhando, que de acordo com os moradores, é antigo. E a situação aqui nesse setor aqui, Vila Emanuel, que faz divisa com o Monte Sinai, setor Serra Dourada, em Trindade, é perigosa, é complicada, é um risco para os moradores, é um risco para os motociclistas, né, as pessoas que passam de bicicleta, até mesmo as pessoas que passam andando, a gente vê esse alto fluxo, porque ali na frente parece que é um ginásio ou é uma escola. Então a todo momento passam crianças de todas as idades subindo aqui essa rua, né, e a gente vai acompanhando aqui essa parte aqui do barranco, né, também que tem aqui, e vai mostrando para você a realidade, que não é fácil para os moradores daqui, e devido a essa questão da água, né, olha só, a gente consegue perceber, Manuela, que o mato está amassado, isso aqui, ó, isso aqui não foi ninguém que amassou não, isso aqui é a enxurrada de ontem, tá? A enxurrada de ontem, então para vocês terem ideia, a altura que a água passou. Aqui também na parte de lama, a gente consegue ver aqui da terra, olha só como é que está, ó, tudo cheio ainda, muita água acumulada, e a gente vê o curso da água, eu pedi para o Sérgio me acompanhar aqui, ó, que a gente consegue perceber, ver aqui como é que está a situação, tudo isso aqui, ó, o mato amassado, porque esse aqui é enxurrado, olha aqui, ó, o capim como é que ficou aqui embaixo, onde está o próximo do meu tênis, tudo amassado, é onde a água passou, então a gente fica até pasmo, né, pela situação que está aqui, porque é perigoso, e aqui a gente consegue perceber, ó, que a água, cuidado aí, Sérgio, está bem mole aqui ainda a lama, e ó aqui, ó, começa uma erosão também por aqui, ó, ou seja, a força da água, a força da enxurrada, acabou levando muita coisa e causando muitos estragos, então, aqui na Vila Emanuel. É, a gente percebe realmente, Larissa, né, dá a impressão de que passou um carro aí, dá a impressão de que passou uma máquina aí para abrir caminho, mas não, né, foi a força da água e realmente deixou tudo ali, ó, o capim todo amassado, e levou tudo isso, né, a água foi literalmente levando tudo embora, né, tudo o que tinha pela frente, a água foi levando embora, para vocês perceberem a força disso, dessa enxurrada, tamanha foi a chuva de ontem, tamanha foi a força da chuva de ontem, né, porque foi muita água em pouco tempo, né, choveu muito por um período, né, longo, mas uma força maior por um período mais curto de chuva, né, e aí, o que nos assusta também é quando essa chuva vem acompanhada de vento, e essas últimas chuvas, nos últimos dias, tem vindo acompanhada de muitas rajadas de vento, então, isso acaba assustando todo mundo e, claro, fazendo com que os prejuízos sejam muito maiores. O Sérgio Marcio mostrando ali, né, da ponta, o tamanho da erosão, a altura disso, né, e um perigo, gente, isso aí leva a qualquer pessoa, então, por exemplo, se um motociclista está passando ali em cima do asfalto nesse momento, leva embora, se um carro está passando, a gente mostrou agora há pouco a van que ficou parada em cima da ponte, né, porque a ponte alagou. Você imagina, naquele caso lá, tinha as grados de proteção, mas se a água leva a van, a van derruba a grade e vai tudo embora. Agora, nesse caso aí, se tem um carro, um veículo de passeio passando ali em cima na hora e a água, a força da água vem desse jeito aí, descendo tudo, leva embora o carro também. Por isso a gente sempre faz o alerta, se você perceber que a água encobriu todo o asfalto, não se arrisque, você não sabe qual que é a força dessa água, você não sabe qual que é a altura dessa água, qual que é o volume que tem de água em cima dessa via, né, gente? É realmente muito perigoso e para os próximos dias há alerta de mais temporais. Então a gente já fica, de novo, trazendo aqui para vocês essa bandeirinha vermelha, né, Larissa? É como se fosse isso, né? Exato. E aí a gente acompanha nas imagens do Sérgio Márcio, essa parte aqui do barranco, que a gente consegue perceber que tudo isso foi arrancado, levado pela enxurrada, né, a quantidade de lixo que a gente percebe também. E aí bem ali na frente a gente consegue ver também uma manilha, né, que faz parte dessa obra aqui da prefeitura, que agora foi destruída, como eu bem disse um pouco antes. O pessoal da Secretaria de Infraestrutura veio aqui, inclusive falou para a gente, não, daqui a pouco a gente vai arrumar isso aqui, vai estar tudo certo, né? Mas a gente fica preocupado, porque o tanto que choveu, a terra está úmida, a gente consegue perceber muitas rachaduras aqui nessa parte do asfalto também, bem aqui no meio fio também tem muitas rachaduras que dão o indício que aqui embaixo a terra ela está também rachada, ela já tem repartições, né? A gente vê aqui, ó, tem rachaduras, no asfalto não deu ainda, mas olha aqui, ó, a rachadura aqui, ó, no meio fio. E são várias partes, aqui na frente também a gente percebe aqui, ó, outras rachaduras, ó, isso aqui vai ter que ter um cuidado muito grande com o pessoal da Secretaria de Infraestrutura, ter uma análise dos engenheiros, porque aqui, ó, aqui começa já uma rachadura já no asfalto, já. A gente não sabe quanto tempo tem essa obra aqui na região, mas é bem complicado. O senhor é morador aqui da região? O senhor é morador aqui da região? Eu, agora eu sim. Há quanto tempo que eles fizeram essa obra aqui? Ah, foi quando eu fiquei, sabe? O ano, tem dois anos? Ah. É? E antes era, a situação era como aqui? Era mesmo. Era assim. Já era assim, mas tava com erosão, essas coisas? Não, eu saí da porta, era certa? Aí caíram, com chuva. Já tinha caído então, né? Então, obrigado. Como é que é o nome do senhor? O senhor é baixão. O senhor é baixão, então tá contando pra gente, Manuela, que tem dois anos, pelo menos, então, que houve uma chuva forte também, como que aconteceu na noite passada, e tinha caído também, acontecido uma erosão aqui nessa região, dessa ponte que passa por cima aqui, né? Dessa rua, né? Na verdade, que passa em cima do córrego Serra Dourada, e aí aconteceu a mesma coisa, ou seja, é uma história que se repete já, pelo menos um bom tempo já, e a gente vai acompanhando e mostrando pra você aqui na tela da Record a situação. Então, depois dessa forte chuva, o tamanho desse buraco, está com risco para os moradores, por mais que tenham manilhas, que tenham cavaletes, aliás, da Secretaria Municipal de Trânsito ali na frente, bloqueando a passagem das pessoas, não tem jeito. Esse bairro aqui, esse trecho é importante aqui, a gente acompanha essa mãe aqui, com duas crianças. Isso aqui é a cena mais normal que a gente está acompanhando hoje, o fluxo de crianças, de todas as idades, adolescentes, que estão indo para as escolas aqui da região de Trindade, da Vila Manuel, do setor Serra Dourada, do Monte Sinai, e precisam passar por aqui, porque essa rua aqui faz ligação entre os bairros. Então, para pegar uma rota alternativa, é muito mais difícil. Não, com certeza, Larissa. E aí, a pessoa tem que dar muita volta, né? Imagina, por exemplo, essa mãe que está aí a pé, com dois filhos, para ela dar uma volta gigantesca, acaba passando por ali. Vê que tem um pedaço de asfalto ainda que não cedeu, pensa, não, aqui dá para passar, igual o motociclista lá, mais um pai, provavelmente, ou mãe, né, não sei, levando o filho para a escola também. Os carros de passeio que não conseguem passar, porque não passam ali naquele pedacinho do bloqueio. Mas vai vir um a qualquer momento e vai afastar aquilo ali e vai conseguir passar. A gente compreende a necessidade, né, do motociclista, dos pedestres e tudo mais, mas a gente também tem que pensar que aquela erosão, ela vai começar a ceder mais, né? Então, pode ficar perigoso. E quanto mais peso passa ali em cima, maiores vão ficando as rachaduras e mais ela vai cedendo. E aí, se ceder com alguém passando ali, misericórdia, a gente não prefere nem pensar nisso, né? Sobre o asfalto ser novo, Larissa, pelo meio-fio, a gente percebe realmente que não parece ser nada muito antigo, né? Parece que, de fato, parece ser o meio-fio mais novo. O carro lá na frente está lá parado, esperando. Ou está curioso, querendo saber o que a gente está mostrando, ou está esperando a gente desligar a câmera para poder vir, né? Mas, enfim, fato é, o pessoal tem que ir para lá, tem que alertar o motorista em relação a isso, tem que colocar blocos de concreto, porque aqueles cavaletes pessoal vai tirar e, acima de tudo, tem que começar a providenciar a obra, né? Porque se é uma via importante para os moradores desses bairros ali, né? Que ligam um ao outro ficarem sem essa via é um baita de um prejuízo, né? Larissa, minha querida, obrigada, viu? Pelas informações aqui ao vivo para a gente. A neblina continua intensa por lá, vocês estão vendo, né? E aí